Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver. Se você tem dúvida, se você quer saber o que significa a doutrina racionalista cristã e o que ela pode fazer em sua vida, ligue para o telefone 2461-1919. A sua dúvida ou a sua pergunta poderão ser tema do nosso próximo programa. Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga ouvinte Bruna, que diz o seguinte. Cheguei no racionalismo cristão muito confusa e nervosa. Às vezes, não sabia nem quem eu era. Tive muito apoio dos meus familiares. Eles frequentam a doutrina há muito tempo. Eu não dormia e nem me alimentava corretamente. Nessa parte, já melhorei bastante. Estou mais calma e presta atenção quando estou nas reuniões. E pergunto, como me comportar para não voltar a ter aqueles tormentos? Bruna, você nos narra em seu depoimento que chegou ao racionalismo cristão muito confusa e atormentada. E, paulatinamente, foi recobrando a sua consciência, a sua lucidez, se harmonizando, se acalmando. E nos pergunta como deve se comportar para não voltar àquela situação. Deve se comportar de maneira a atrair para você as condições necessárias para o seu desenvolvimento e não para o seu desequilíbrio. Colocando em prática os conteúdos que você for assimilando no racionalismo cristão, que lhe informam a maneira correta de pensar, de proceder, selecionando seus ambientes, suas amizades, suas relações, tendo disciplina, método em sua vida, horários definidos para as suas atividades, praticando a limpeza psíquica recomendada pelo racionalismo cristão. São um conjunto de ações que lhe permitirá descartar-se daqueles sentimentos que lhe incomodavam. Através dos nossos pensamentos, nós atraímos para nós a realidade análoga aos pensamentos. Portanto, você que tem a satisfação de alcançar esse entendimento proporcionado pelo racionalismo cristão, deve pôr em prática para que você possa colher os benefícios da prática desses ensinamentos. Como já dissemos, pensando adequadamente, nutrindo sentimentos elevados, tendo uma vida regrada, disciplinada, metódica, filtrando seus ambientes. E dessa maneira, você conseguirá reproduzir na sua casa e no seu ambiente de trabalho, no seu convívio social, uma situação muito próxima àquela situação que você vivencia dentro do racionalismo cristão, quando frequenta as suas reuniões. Aquela harmonia, aquela tranquilidade, você poderá experimentar também fora do racionalismo cristão, porque será capaz de reproduzir aqueles ambientes aonde você estiver. Bruna, você diz que muito foi ajudada através de seus familiares, que já frequentam a doutrina racionalista cristã há muito tempo. E nós, racionalistas cristãos, sempre defendemos muito a família. Por quê? Porque a família entendemos que é o porto seguro do ser humano. E você encontrou esse benefício através dos seus familiares, que te deram atenção, conselho e, ao mesmo tempo, te encaminharam para o racionalismo cristão. E você não quer voltar àquele estado que você tinha outrora. Agora, você quer seguir em frente, ter a sua mente limpa, correta, progredir na sua vida, tanto material como espiritual. E é assim que você vai ter, tendo seus pensamentos sempre elevados, querendo sempre o bem aos seus semelhantes, vibrando sempre em seu próprio físico, porque nós podemos fazer isto. E com isto, você terá um viver correto, dando oportunidade para que jamais venha a sentir nada do que sentiu outrora. E sim, ter saúde do corpo, saúde da mente, para que você possa progredir no seu viver. E unir-se cada vez mais aos seus familiares, porque sabemos que quando a família está unida, tudo vai bem. Mesmo havendo uma adversidade, os familiares estando unidos, aquilo passa, porque todos estão pensando no mesmo objetivo e para o mesmo fim. Então, isto, Bruna, é bom você ter isso sempre em mente, que o pensamento é uma fonte saturada de poder, quando assim desejamos. Bruna, muito bom que você já esteja melhorando, já corrigiu esta parte da alimentação e também do sono, fruto naturalmente do seu esforço, da sua determinação e do apoio que você está recebendo, não só dos seus familiares, mas também dentro de uma casa racionalista cristã. Este é o nosso objetivo, apoiar as pessoas para que elas, em primeiro lugar, se conscientizem do que são, como todos nós, espíritos aqui neste mundo, fazendo mais uma etapa do nosso processo evolutivo. E, na sequência também, a conscientização de que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque através deles nós podemos construir a nossa felicidade ou o nosso infortúnio, a nossa alegria ou a nossa tristeza, o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Tudo depende da nossa forma de pensar. E, evidentemente, na sequência, a ação que se dá em função daquilo que estamos pensando. E você, então, resolveu agir para o seu próprio bem e é exatamente por isso que você, então, está melhorando. E esse apoio que você recebe nas casas racionalistas cristãs também se consolida à medida que você se esclarece espiritualmente, que você começa a encontrar, não só nos ensinamentos da doutrina, mas também dentro de você, no seu raciocínio, aquilo que você está fazendo aqui neste mundo, de bom para o seu progresso, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você deve realizar para corrigir determinados hábitos que não eram muito bons e que lhe conduziram para esse estado de alma. Então, tudo isso você aprende dentro do racionalismo cristão. Mas é você quem realiza, é você quem faz, é você que constrói a sua felicidade. E você, como todos os seres humanos, têm direito à sua felicidade. Mas, para isso, é preciso trabalhar. Trabalhar o quê? Em primeiro lugar, o pensamento. A disciplina é de fundamental importância no nosso viver. Disciplina desde os horários, disciplina no pensar, a disciplina no agir, a organização mesmo que a gente promove em nossa vida, a partir do momento que nós nos esclarecemos espiritualmente. Então, veja a profundidade e os benefícios que o esclarecimento espiritual pode nos proporcionar. E tudo isso está à nossa disposição dentro do racionalismo cristão. Portanto, continue, continue firme, continue determinada e tenha certeza de que você será, sim, muito feliz como nós somos, nos conhecendo como emanações do princípio inteligente. Bruna, receba de todos nós aqui do programa Razão para Viver um grande abraço com votos de paz, saúde e alegria espiritual extensiva aos seus queridos familiares. Os amigos que queiram participar conosco, telefone em 021-2461-1919 ou ainda por e-mail ouvinte-racionalismocristão.org Música 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 Música